Durante esse tempo, os Haladin permaneceram em Thargelion e estavam contentes. Mas Morgoth, vendo que por mentiras e enganos não podia ainda alienar totalmente homens de elfos, encheu-se de ira e buscou fazer aos homens o mal que pudesse. Portanto, enviou uma incursão de orcs, que passando pelo leste, escapou do cerco e chegou sorrateira, através das Ere de Lindon, pelos passos da Estrada dos Anãos, e caiu sobre os Haladin nos bosques ao sul da terra de Caranthyr. A BATALHA DA DESTACADA Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a Batalha da Estacada do Galeon Askar, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A Batalha da Estacada do Galeon Askar foi uma batalha travada em 375 da Primeira Era, entre as forças de Morgoth e os Haladin, e mais tarde os Noldor sob o comando de Caranthyr. Quando os Homens despertaram pela primeira vez em Hildórien, Morgoth foi informado de sua presença e partiu secretamente de Angband na esperança de virar os Homens contra os Eldar. No entanto, seu plano não foi totalmente alcançado. Durante a longa paz, os seguidores, ou seja, os Homens, começaram a atravessar Ered Lindon e entrar em Beleriand, onde eles fizeram contato com os Eldar que viviam lá. O segundo desses grupos de Homens eram os Haladin, que se estabeleceram em Fargelion, terra de Caranthyr, após encontros hostis com os Elfos Verdes de Ossiriand. Morgoth, vendo que falhou em separar totalmente Elfos e Homens uns dos outros, ficou cheio de ira e se esforçou para causar o máximo de dano possível aos Homens. Ele enviou um ataque orc passando para o leste para escapar do cerco, cruzando Ered Lindon e voltando pela estrada dos Anãos furtivamente. Eles entraram nas florestas do sul da terra de Caranthyr e caíram sobre os Haladin. Os Haladin, na época, moravam em propriedades distantes umas das outras e demoravam a se unir para se defender. Entre os Homens havia um chamado Haldad, que tinha autoridade e era destemido. Ele reuniu todos os Homens Fortes, e eles se retiraram entre o Askar e o Galeon, e construíram uma paliçada através deles. Paliçada é o mesmo que estacada. Basicamente, um espaço defendido por uma linha de estacas que servem como barreira e proteção. Haldad liderou todo o seu povo que pôde reunir atrás da estacada. Para lá, foram todas as mulheres e crianças que podiam ser salvas. Eles foram sitiados até que sua comida acabou. Os Orcs continuaram a atacar os Haladin e cercaram a paliçada. Haldad liderou uma surtida contra os Orcs, e aqui ele foi morto junto com seu filho Haldar, que correu para salvar o corpo de seu pai dos inimigos. Haldad tinha uma filha chamada Haleth, sobre a qual falamos no TT 731, e como seu pai e seu irmão gêmeo, ela era valente e corajosa, e agora liderava a defesa da estacada. Os Haladin estavam sem esperança, e alguns em desespero se jogaram nos rios e se afogaram. Haleth manteve seu povo por sete dias de cerco. Quando os Orcs se prepararam para o ataque final e já tinham atravessado a paliçada, a música das trombetas foi ouvida. Karanthir chegou com uma horte Nóldorin do Norte e atacou os Orcs, empurrando-os para os rios. O ataque Orcs foi derrotado, e Karanthir, vendo o valor dos Homens e seu potencial como aliados, ofereceu a Haleth e aos Haladin terra e proteção mais ao Norte. No entanto, Haleth recusou, pois ela era orgulhosa e não queria ser guiada ou governada. Os Haladin tinham a mesma opinião, e Haleth agradeceu a Karanthir, mas declinou. Eles reuniram tudo o que restava de seus bens e pessoas e deixaram a sombra das montanhas, indo para o oeste. Haleth foi escolhida como seu chefe, e seu povo ficou conhecido como a Casa de Haleth. A importância dessa batalha é que ela expôs Morgoth, que viu que apenas com mentiras e enganações não conseguiria separar os Homens dos Elfos. E também por fazer com que a forte e brava guerreira Haleth acendesse ao posto de chefe dos Haladin. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa página no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada! Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho